Ei, cara de brava que me leva louca, já bateu na minha cara Por causa da zaga dona, ela é volgada E às vezes ela solta, me mandou embora de casa e me mandou morada Canta aí, ó! Eu voltei da solta, eu voltei Eu voltei pras lutas, eu voltei pras lutas A Carol senta com a jota, Juju com a boca chupa A Carol senta com a jota, pra cima Ei, ei, chegou o corró bombado Vem que vem, vem que vem Cara de brava que me leva louca, já bateu na minha cara Da zaga dona, ela é volgada E às vezes ela solta, me mandou embora de casa e me mandou morada Olha aí, ó! Eu voltei pra cima Ei, vai! Eu voltei A Carol senta com a jota, Juju com a boca chupa Vai! Eu voltei pras lutas Eu voltei pras lutas A Carol senta com a jota, Juju com a boca chupa A Carol senta com a jota, pra cima Tá ligado, não? Borró bombado! Porra aí! 9, 2, 29, 5, 7, 5, 1 É só ligar, chama aí, chama aí É o bombado! Tu faz ela chorar, mas não faz ela gozar Tu faz ela chorar, mas não faz ela gozar Que porra de homem é tu que quer ter o meu respeito? Tu paga de machão, mas não sabe fazer direito Tu faz ela chorar, mas não faz ela gozar Tu faz ela chorar, mas não faz ela gozar Que porra de homem é tu que quer ter o meu respeito? Tu paga de machão, mas não sabe fazer direito Tu faz ela chorar, mas não faz ela gozar Tu faz ela chorar, mas não faz ela gozar Que porra de homem é tu que quer ter o meu respeito? Tu paga de machão, é o bombado Chega pra cima pra tocar no seu paredão, velho Quero ser desde a paixão Reavou no tudo, hein? Chegou porra bombado! A noite está, olha aqui cada vez melhor Que já está, olha aqui cada vez melhor A minha serra já Quando a onda ou nó O meu sangue já Ferveu A minha onda já Então sai, sai e sai da minha frente E sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Vem que vem, vem que vem Sai, sai e sai da minha frente Sai, sai e sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bapio, bapio, bai A noite está cada vez melhor As minhas pernas já olha que vão dar o nó O meu sangue já ferveu A minha onda já matou Então sai, sai e sai da minha frente E sai e sai e sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai e sai da minha frente E sai e sai e sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bapio, 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 bapio Bapio, 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 bapio Eu prefiro ficar sozinho Entre eu e você não tá dando mais pra mim Eu só quero saber E sabe, canta aí, ó Oh, liga, chora Em clora, mas foi uma foda Gostosa Liga, chora Vem sem perreco e sem lorota Gostosa Liga, chora Em clora, mas foi uma foda Gostosa Liga, chora Vem sem perreco Vem sem perreco Eu não quero saber Tu não quer mais me ouvir Se for pra eu sofrer Eu prefiro ficar sozinho Entre eu e você não tá dando mais pra mim Eu só quero saber Me prova que não é o fim Vai Oh, liga, chora Em clora, mas foi uma foda Gostosa Liga, chora Vem sem perreco e sem lorota Gostosa Liga, chora Em clora, mas foi uma foda Gostosa Gostosa Liga, chora Vem sem perreco Vem sem perreco Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passa Meu bem Dinheiro Era o problema Era o problema e hoje tem sob fumaça É só de raça Quem sabe cantar Vem de milha É só de raça No corpo de um favelado Pioca E quando a vontade bater Vou chamar pra foder Daquele jeito que tu gosta Eu te voto de quatro Enfim nesse rabo Caralho, gostosa Lá vai pra cima Vem Chegou Chegou Porró Bombado Vem que vem Vem que vem Bora filhão Chegou filhão Bora rapaz Barbearia do Juan Tá com nós Bora Juan Vai, vai Chegou Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade Que eu tenho passa Meu bem Dinheiro Era o problema e hoje tem sob fumaça É só de raça que sabe jogar Tô na área no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito Mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra foder Daquele jeito que tu gosta Eu te voto de quatro Enfim nesse rabo Caralho, gostosa E lá vai piroca Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito Daquele jeito Ei, eu te voto de quatro Enfim nesse rabo Caralho, gostosa Lá vai, pra cima Ei, vai Isso é bombado É o sonho, pareidão Vem que vem, vem que vem Bora rapaz Lá chega o bilhão da com nós Barbearia da rua O taré pra as mulheres também é sensacional O taré pra as mulheres também é profissional Que só vai pro rolê Na intenção do frão Que só vai pro rolê Na intenção do frão O taré pra as mulheres também é sensacional O taré pra as mulheres também é sensacional Que só vai pro rolê A intenção do frão Que só vai... Atenção, meninas! Aí, ó! Desce gostoso que desce no frão Desce gostoso que vem Desce rebola que senta Que senta Que senta gostoso que desce no frão Desce rebola que senta no frão Desce rebola que senta no frão Desce rebola Vem, meu filho, joga pra cima O taré pra as mulheres também é sensacional O taré pra as mulheres também é profissional O taré pra as mulheres também é sensacional O taré pra as mulheres também é sensacional O taré pra as mulheres também é sensacional O taré pra as mulheres 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 também é sensacional 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 O taré pra as mulheres Gostoso que desce, rebola, que desce, que desce, que desce, não Desce, rebola, que desce no avião, rebola, que desce no avião Desce, desce no avião, quero ver assim, ó Desce, rebola, que senta no avião, desce, rebola, que senta no avião Senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta no avião Rebola, que desce no avião, rebola, que desce no avião É um bombado, joga pra cima, vai no seu paredão Forró bombado Sente o swing aí, moleque Estourou, 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 moleque Ei, Miguel, se liga na história Que vem agora o forró bombado, pai Bora, Caio Pra cima Eu nem sei De quem é essa festa Eu nem sei De quem é essa festa Chamei o Miguelzinho Invadimos de penetras Comemos várias xerecas Várias xerecas Várias xerecas Várias xerecas Ei, cara, se liga aí, ó Ei, eu cheguei E a festa vai começar Menina, sem uma poroma Eu vou escolher quem vai me dar Sem uma poroma Eu vou escolher quem vai me dar Menina, sem uma poroma Eu vou escolher quem vai me dar Nós nem era convidado Já levei uma pro quarto E sabia que era gente Toma o sol, tapa na cara Saiu com a orelha quente Toma o sol, tapa na cara Saiu com a orelha quente Toma o sol, tapa na cara Saiu com a orelha quente Miguel sou de contato Não acredita nas ideias Comi a dona da festa Era aniversário dela Comi a dona da festa Era aniversário dela Comi a dona da festa Era aniversário... Olha aí o que eu fiz, ó Comi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de tudo Ainda arrastei uma pra casa Comi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de tudo Ainda levei uma... Eu nem sei De quem é essa festa Rapazinho, ó Eu nem sei De quem é essa festa Chamei o Miguelzinho Invadimos de penetras Comemos várias xerecas Foram várias Várias xerecas Várias xerecas Várias xerecas Várias xerecas Eu fui dar um rolé Eu bebi Eu cheguei Com marca de batom Na minha cara Dessa vez Terminei com minha namorada Dessa vez Ela não tava errada E namorar não dá Namorada não Namorada não Namorada não Meu coração quer ela Mas meu pau quer um montão Namorar não dá Namorada não Namorada não dá Namorada não Meu coração quer ela Mas meu pau quer um montão Meu coração quer ela Forró poupado Joga pra cima Meu filho É nosso hein Miguelzinho Miguelzinho Caio Tamo junto Eu fui dar um rolé Eu bebi Eu cheguei Com marca de batom Na minha cara Namorada não Dessa vez Dessa vez Terminei com minha namorada Dessa vez Ela não tava errada E namorar não dá Namorada não Namorada não Namorada não Namorada não Meu coração quer ela Mas meu pau quer um montão Namorar não dá Namorada não Namorada não Namorada não Meu coração quer ela Mas meu pau quer um montão Meu coração quer ela Mas meu pau quer um montão Se abombando tudo nos seus paredões Se escuta aí uma lapada Nossa orelha Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de blá 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 Vai se despendido Deitando a minha cama Tantamente conversando Ela tira a minha roupa A menina mete muito gostoso Dá pra ver Que ela gosta do que faz E novinha Sapada simpática Deixa o papai Gostudo e quero mais Vai rebola pro pai Vai novinha Vai descendo Descendo Vai rebola pro pai Vai, vai novinha Vai E descendo E descendo Vai rebola pro pai Vai novinha Vai Descendo E descendo Vai rebola pro pai Vai meu peruano Vai meu peruano Vai meu filho Vai meu filho Forró 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 A mãe Quis prender demais Quis prender demais Sua filha E virou o controle E sem pirar E sem pirar Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior pai Que é uma alegria E vai Vai rebola pro pai Vai novinha Vai descendo E descendo Vai rebola pro pai Vai novinha Vai descendo E descendo Vai rebola pro pai Vai novinha Vai descendo Vai descendo Forró bombado Hoje ela tá no Toda descarada Fazendo deboche E várias recalcadas Se mexer Vai tomar Não tenta me copiar A dona da porra Toda na hora de ir E vai sentando Na sequência Quica na sequência Desce na sequência É muita malé Malé Quica na sequência Desce na sequência E vai sentando Na sequência Quica na sequência Desce na sequência É muita malé Malé Quica na sequência Desce na sequência Vai no peruana Manda pra cima, meu filho Chegou o farol, mamado com tudo Balança, balança, foi, foi Hoje ela tá um dojo e toda descarada Fazendo o demoste, pedada, réc tocada Se mexer, tu vai tomar Vão tentar me copiar A tonelha é porra, tudo é na hora de ir Vai sentando na sequência Fica na sequência Desce na sequência É muita malé, malé Fica na sequência Desce na sequência É muita malé, malé Fica na sequência Desce na sequência Fica na sequência Desce, vai, meu peruano Bota pra cima Forró bomba 2019 Pegado meu papai Oferecimento de relogiaria moral No centro de Manaus Reino pescado Pouco e choro Marquinho André Tão Variedade Pra cima Ou se for pra ficar nesse pé reto Eu pego minhas coisas pra casa da mamãe Eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você e sim Quem sabe cantar comigo aí, vem Eu tô chorando Mas vou superar Cê tá brincando Com quem só quis chamar Você não tá Valendo um real Que o seu amor foi bye-bye Na sua bolsa e dá foi pau Eu tô chorando Mas vou superar Cê tá brincando Com quem só quis chamar Você não tá Valendo um real Pro seu amor foi bye-bye Na sua bolsa e dá foi Bora filhão Lanche do filhão Tá com nós Pra cima Porró bombado Barbearia do Juan Bora, mano Bora, Juan Bora, rapaz Tá com nós Se for pra ficar nesse pé reto Eu pego minhas coisas pra casa da mamãe Eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em brincar Eu tô chorando Mas vou superar Cê tá brincando Com quem só quis chamar Você não tá Valendo um real Seu amor foi bye-bye Na sua bolsa e dá foi Eu tô chorando Mas vou superar Cê tá brincando Com quem só quis chamar Você não tá Valendo um real Seu amor foi bye-bye Pra cima vai Vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem que vem Vem que vem Maravilhão Lanche do filhão Tá com nós Barbearia do Juan Vem Pro seu amor foi bye-bye Na sua bolsa e dá foi Vem que vem, vem que vem É só pra me afetar É só pra me afetar Eu sei bem E quando tá com ele Diz até que ama Já p anda de skunk Doida pra dozar na cama Sabendo que esse lance aí não vai rolar Quem sabe cada vez Quando ver que tiver na mente Eu sei que vai ser tudo diferente Eu posso até apostar Sei que na hora H vai lembrar da gente Quando ver que tiver na mente Eu sei que vai ser tudo diferente Eu posso até apostar Sei que na hora H vai lembrar da gente E aí, pagando de amor com esse cara atual A foto no Instagram que cê postou na boa Sei que tudo isso é só pra me afetar Eu sei bem Vai lembrar da gente Quando ver que tiver na mente Eu sei que vai ser tudo diferente Eu posso até apostar Sei que na hora H vai lembrar da gente Posso até apostar Sei que na hora H vai lembrar da gente O criminoso O criminoso O moleque mulherengo O maquinador vem trajando esse mau elemento Vida louca Vida louca, louca, louca Vida louca, 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 louca Eu valorizo a vida E se eu for de golpe Vai ter muito maluco Vai ter de menor A minha escola é minha favela Não tem recuperação Quem for reprovado nela A minha matemática Só uma só resultado Diminuir aqui é motivo pra ser cobrado Ó o bombado daquele jeitão, viu mano Aí ó Bombando tudo nos paletrons, viu mano 2019 daquele jeitão Bora rapassom, tamo junto, hein Ao vivas, bora sim, mano Vem, 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 vem Ó, ó, bombado Tá ligado não? Bora rapassom O anjo do filhão tá com nós Daquele jeito Pra cima Volei uma atenção pra ela Mas ela não deu valor Culpa das amigas Vem de fraca Que se te voou Não vem julgar sua amiga A culpa é sua Do que preferiu ficar aí pelas madrugas E para a mulher que o bailão vai com Vem, 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 vem É tudo ao meu valor E agora vai Vem, vem A tua amiga eu vou sarrar Vem, 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 vem pra cima Vem, 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 Não vem droga sua amiga, a tua pessoa É tu que preferiu ficar aí pedaço ladruga E para a mulher que o bairro vai Oi, ai meninas, tu não deu valor E agora, e agora vem a tua amiga e o moça Porque tua amiga e o moça, tu vai querer jogar Porque tua amiga e o moça, tua amiga e o moça Tu vai querer jogar porque tua amiga e o moça Vai meninas, traz a tua amiga que eu vou sarra ela Porque tua amiga e o moça, tua amiga e o moça Tua amiga e o moça, pra cima Ei, ei Antes do brilhão tá com nós Bora rapa só Tá ligado não? Aí ó Forró bombado Isso é o brilhão tá ligado Que tá no talentinho, é quebra de ladinho Reflexão na roupa, ouçando esse potinho Que tá no talentinho, é quebra de ladinho Vou chamar meu parceiro salvador Bora meu salvador, vai meu filho Ei A novinha na ganhola, toda onda embraçada Ei, do terror da bregadeira Que solta o grave na Ei, do balão já tá aceso Já tô ficando crazy Bregadeira no momento Ei Isso é o brilhão tá ligado Vai que tá no talentinho, é quebra de ladinho Olha que tá no talentinho, é quebra de ladinho Olha que tá no talentinho, é quebra de ladinho Olha que tá no talentinho, é quebra de ladinho Reflexão na roupa, ouçando esse potinho Cé forró bombado Cé forró bombado Bora caiu Olha salvador Ró bombado e R.S. Isso é o bombado Ei, ei, ei Que tá no talentinho, vai Quebra de ladinho Reflexão na Olha caiu Diz comigo, filhão Vai Vai no talentinho, é quebra de ladinho Reflexão na roupa, ouçando esse potinho Ação viana da iola, toda onda embraçada Ei, do terror da bregadeira Que solta o grave na quebra Ei O balão já tá aceso Eu já tô ficando crazy Bregadeira no momento E não foi E meu bombado Que tá no talentinho E tome Vai Que quebra de ladinho Porra Ei Quica no talentinho Que quebra de ladinho Flexão na roupa, ouçando esse potinho Olha que caiu Que quebra de ladinho Balança, balança Forró bombado Chegou cu cu tudo Ei Quica no talentinho Quebra de ladinho Reflexão na Bombado Valeu parceiro Salvador História caiu Bora junto Bora Miguelzinho Tamo junto Bombando tudo Oi O que Basta 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 To Basta Obrigado.